A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca mais verei seus rostos ou sentirei seu carinho novamente. Eu tinha tantos sonhos, tantas coisas que eu queria ter feito. Meu sonho era ser médico. Queria muito trabalhar para poder ajudar meus pais em casa. Queria poder ter passado mais tempo com minha família. Tudo começou no verão de 2017. Era começo do ano, início das aulas. Eu estava lanchando, comendo a merenda da escola no horário de intervalo, quando uns amigos meus começaram a falar de um tal de desafio da baleia azul. Eu estava próximo a eles e perguntei o que era esse desafio da baleia azul. Eles me disseram que era uma modinha que foi inventada na Rússia, que fazia crianças e adolescentes se suicidarem. Eu ri e disse que quem seria tão idiota de tirar sua vida por causa de um simples jogo? Meus amigos também riram e continuaram me explicando que nesse jogo você teria que fazer 50 desafios. Desde se cortar, ouvir músicas psicodélicas, ver filmes estranhos de terror, até o último desafio, que era se matar. Eu e meus amigos fizemos chacota dessa bobagem. Eu nem liguei para isso e até achei que não poderia existir alguém que se matasse por causa de um jogo. Achei que era meio boato de internet. Até uns dias depois, um amigo do WhatsApp me colocaram em um grupo do desafio da baleia azul. No princípio, achei que fosse zoeira dele. Mas daí percebi que era realmente o desafio. Eu, como não temia nada e achava tudo isso uma besteira, decidi que iria participar só de zoeira. Eu nunca deveria ter feito aquilo. Veio a mim, através do grupo do WhatsApp, um cara que eu não conhecia e nem sabia quem era, ao qual chamavam de curador. Era ele o responsável por me passar os desafios. Ele me perguntou se eu sabia o que significava aquele jogo e se eu estava disposto a tirar minha própria vida no último desafio. Era lógico que não. Eu não iria me matar de jeito nenhum, pensei. E menti para o cara só para ver aonde aquilo chegava. Disse que sabia dos riscos e que queria jogar mesmo assim. O cara me mandou um link dizendo que eu deveria clicar nele para começar. Cliquei e o link levou até uma página em branco, aonde só havia a imagem de uma baleia azul. Então o curador me falou que iria me passar o primeiro desafio às três da manhã daquele mesmo dia e que eu deveria ficar acordado até aquela hora para receber o desafio. Eu não estava afim de perder meu sono por causa desse jogo. Além do mais, eu teria aula no outro dia e teria que dormir cedo. Falei para o cara que eu poderia ler o desafio amanhã de dia, porque teria que dormir cedo. O curador me ameaçou, dizendo que eu não podia levar o desafio na brincadeira e que eu não poderia mais desistir. Eu comecei a discutir com ele e falar que ele não era ninguém para me ameaçar e que se eu quisesse não jogava mais esse joguinho. O curador então mandou o meu endereço e disse que sabia onde eu morava e que se eu me recusasse a terminar o jogo, ele iria ir atrás da minha família. Eu comecei a me desesperar e com medo, saí do grupo, desliguei o meu celular e a noite inteira eu não consegui dormir. No outro dia de manhã, eu fui para o colégio muito cansado, quase dormi em cima da minha carteira. Na hora do intervalo falei o que aconteceu aos meus amigos. Eles não acreditaram, acharam que eu estava tirando onda com a cara deles. Então liguei meu celular para ver se encontrava o histórico da conversa quando me deparo que estou em outro grupo do desafio da baleia azul. Mostrei a meus amigos que se assustaram e disseram para mim bloquear esse novo grupo. Eu fiz o mais rápido possível. Perto da hora da saída, recebi uma notificação de um estranho no WhatsApp. Era uma foto minha que foi tirada pela câmera do meu próprio celular na hora que eu estava conversando com meus amigos. Gelei. Fiquei apavorado. Como que eles invadiram meu celular e conseguiram usar a minha câmera? Então me toquei que poderia ter sido na hora que eu cliquei no link que o curador me enviou. Como fui idiota de ir clicando em links estranhos. Deveria ter um vírus naquele link que invadiu meu celular e pegou minhas informações como minha localização. Então recebi outra mensagem dizendo que eu não deveria ignorar as mensagens do curador e que eu deveria terminar o desafio. Senão eles matariam minha irmã e meus pais. Eu fiquei com muito medo porque eles mandaram o nome do hospital onde minha mãe trabalhava e disseram que iriam começar por ela e que eu não deveria denunciar nada para a polícia. Eu não sabia o que fazer. Estava assustado e temia por minha família. Eu queria contar para eles mas temia que eles corressem perigo. Então eu aceitei continuar no jogo e disse que seguiria todos os passos. O estranho que me mandou a mensagem disse que eu iria receber o primeiro desafio às três da manhã. Eu fiquei acordado até às três da manhã quando chegou o primeiro desafio que era cortar a sigla F57 na palma da minha mão e enviar a foto para o curador. Eu fiz e enviei a foto e ele me disse que enviaria os outros desafios que eu deveria esperar. A semana foi passando e eu estava muito triste. Todos começaram a notar minha tristeza. Meus amigos me perguntaram se eu consegui sair do desafio da baleia azul. Eu menti para eles e disse que sim. Eu não queria envolver eles nessa história. Em casa minha família começou a notar que eu queria ficar quieto em um canto. Meus pais e minha irmã estranharam porque eu sempre fui um garoto alegre cheio de vida. Agora eu não queria mais nada. Eles me perguntaram o que estava acontecendo. Eu disse que nada demais. Menti para eles que eu estava chateado porque uma menina que eu gostava me ignorou e acabou ficando com outro garoto. depois disso eles não ligaram mais para as minhas tristezas porque achavam que era coisa de adolescente. O mês passou e eu já havia cumprido muitos dos desafios via os filmes de terror psicodélicos e ouvia as músicas que eles me indicaram. Já havia feito vários cortes e cortado uma baleia no braço. Eu escondia muito bem meus cortes para que ninguém visse. Não queria colocar ninguém em perigo. Eu estava disposto a ir até o fim do desafio para salvar a todos da minha família. Eu ia para o colégio enquanto voltava só sabia chorar e ficar deprimido. A minha alegria havia morrido. Eles conseguiram mexer com a minha cabeça e eu comecei a me convencer que morrer seria a melhor solução para a minha vida. Então eu terminei de cumprir todos os desafios. Só faltava um. Pior. Desafio sem volta. Eu deveria tirar minha própria vida. Quando eu terminei o desafio de número 49 eu estava totalmente arrasado confuso e muito triste porque a minha mente já estava doente e minha cabeça cheia de ideias ruins. Mas lá no fundo eu escutava um grito abafado dizendo eu quero viver. chegou a mim o meu último desafio dizendo que eu deveria me matar. Não dizia como só que deveria ser naquele dia e também dizia que se eu fingisse minha morte eles iriam descobrir e matariam toda a minha família. eu respondi que iria fazer. Peguei um papel e escrevi uma carta. Mãe pai e mana eu amo vocês me perdoem pelo que fiz eu fiz isso porque queria proteger a todos conscientizem os outros a não brincar com esse jogo demoníaco da baleia azul não se culpem porque vocês não poderiam ter feito nada para me ajudar. Espero que um dia eu possa reencontrar vocês e espero que Deus me perdoe. Adeus querida família eu amo todos vocês. Fui para um edifício perto da minha casa subi até o telhado e fiquei na beirada. eu estava com medo e extremamente angustiado comecei a imaginar quando meus pais soubessem a imaginar o rosto em lágrimas da minha irmã mas eu achava que não tinha outra escolha e tomei toda a minha coragem e disse adeus meus sonhos adeus minha vida adeus minha família e deixei meu corpo cair bem pessoal aqui quem fala é Erika e Mariane e essa história não é de verdade mas é baseada em histórias reais fizemos esse vídeo para conscientizar a vocês a nunca entrar nesse jogo da baleia azul e vamos te passar o que você deve fazer caso alguém o convide para entrar nesse jogo se alguém te convidar para o jogo e você conhecer a pessoa diga que não vai participar e diga para ela não participar também conte aos seus familiares que te convidaram para o jogo e conte quem te convidou talvez essa pessoa precise de ajuda se acaso você não conseguir falar com sua família busque falar com algum outro adulto como professor ou diretor de sua escola e principalmente se você ver que é realmente sério vá com a sua família ou responsável até a polícia não tenha medo pois a polícia saberá o que é melhor a fazer eu sei que muitos de vocês são curiosos mas se verem algo desse tipo fiquem longe não dê informações e nem mesmo zoem isso é algo sério é crime induzir um indivíduo a suicídio e se você que está vendo esse vídeo está passando ou conhece alguém que está passando por essa mesma situação ou parecida não tenha medo eles não poderão fazer nada contra você mas você terá que confiar em sua família e nas autoridades até a próxima mas E aí